Depois de muitos jogos, o Santa Cruz é bicampeão pernambucano com muita festa e mais um título para a carreira do técnico Evaristo Macedo. 3 a 1. O Náutico, que havia ganho os dois últimos jogos contra o próprio Santa Cruz, começou marcando primeiro. Carlos Alberto Rocha entrou livre e tocou no campo. A descida do Náutico começou a festa. Mas logo o Santa reagiu e empatou nesta cobrança de falta. O Joãozinho mandou uma bomba e aí foi a vez da torcida do Santa comemorar, sentindo que o bicampeonato estava começando a aparecer. Já no segundo tempo, a certeza do título. Centro de Carlos Alberto Barbosa para a cabeçada do pequeno Betinho. Se antecipando ao goleiro, Santa Cruz 2 a 1 e loucura nas arquibancadas. Nem precisava fazer o terceiro, mas num contra-ataque, Jadir foi lançado e tocou para a entrada do lateral direito Carlos Alberto Barbosa. Era o terceiro e o início do carnaval. O torcedor invadiu o campo e abraçou o lateral Pedrinho, que o protegeu da polícia. O tremendo. Oests do choque, em casa da polícia. Encubiou-se o одном parceiro. O tremendo do lado. Obrigado.